O INSS te ligou? Cuidado, a chance disso ser um golpe é enorme. Muita gente tem me mandado mensagem e perguntando, Salomão, o INSS liga para as pessoas para pedir dados? Liga para a pessoa mandando link, falando para ir não sei aonde, para fazer não sei o que? Não, o INSS não faz isso. Se você clicar em algum link mandado por esse INSS, você vai cair num golpe, pode ter seus dados clonados, pode ter o seu benefício roubado, pode ter inclusive empréstimos sendo feitos no seu nome, isso é um perigo. Então se você não quer cair em golpes desse tipo, ou de nenhum tipo, promovidos por causa do seu vínculo, da necessidade que você tem de atuar com o INSS, fica comigo até o finalzinho, você está no seu canal de Direito Previdenciário, comigo, Salomão Boanerges, sou advogado especialista em Direito Previdenciário. O intuito desse vídeo é trazer para você conhecimento, para que você fique bem informado e tenha acesso aos Direitos Previdenciários, que são seus. Bora lá, se você ainda não se inscreveu, se inscreve, deixa o joinha. E aí, alguém já te ligou? Já recebeu um e-mail duvidoso? Eu vou falar para você, eu fui servidor do INSS por quase 10 anos e sei que o INSS não liga para o segurado pedindo para o segurado dados, não liga para o segurado pedindo para o segurado que digite senha, que clique em determinados links, que abra sites. Quando um servidor do INSS te liga, ele te liga apenas para te avisar que há alguma pendência sua lá no meu INSS. E aqui eu quero lhe alertar para você não cair num golpe desses, por causa dessa informação que eu estou te passando. Perceba que o servidor do INSS liga para agilizar o processo, ele quer bater a meta dele de produtividade, e ele liga para você falando, ó, você entrou aqui com um salário maternidade, com uma pensão por morte, com uma aposentadoria, e eu pedi um determinado documento. Acesse o meu INSS, que é o canal formal, que você vai ter acesso ao que foi pedido, e olhe lá dentro o que é que está sendo pedido. Então, quando o servidor te ligar, ele não vai te ligar falando, ó, faça isso ou faça aquilo, me dê essa ou aquela informação. Ele sempre vai te ligar pedindo para que você dê uma olhadinha lá no meu INSS, para que você veja as informações do processo, e cumpra a exigência para que o seu processo seja analisado. Então, não caia nessa do servidor te ligar e pedir para você entrar num contato pelo número de WhatsApp, ou ele entrou em contato direto pelo WhatsApp. Já aconteceu? Muita gente também me falou isso, que tem entrado o INSS está entrando em contato lá pelo número de WhatsApp. Na verdade, o INSS não entra em contato com o número de WhatsApp, tá? Os canais formais do INSS entrar em contato com você, cidadão, é pelo e-mail que você cadastrou lá na plataforma. E aqui um outro alerta. Cuidado! Salomão, mas eu recebi um e-mail, e o e-mail me dava um link para eu clicar. É cilada, Bino. Foge disso que é cilada. O INSS não vai mandar link. O INSS manda um e-mail apenas comunicando, exatamente como na ligação que eu te mostrei, agora eu te simulei. Eu, quando eu era servidor, eu falava isso direto. Eu ligava direto. A pessoa falava, ó, ô fulano, tudo bom? Aqui é Salomão, sou servidor. Estou no seu processo. Se você abrir aí o seu INSS, você vai ver que tem lá os meus dados, minha matrícula, tá? E eu queria que você desse uma olhadinha lá no meu INSS, no processo que você deu entrada, porque eu fiz uma exigência, eu fiz um pedido de documento. Então, apresente lá certidão de casamento, apresente lá comprovante de residência. Beleza, beleza. Às vezes a pessoa até achava mesmo que era golpe e desligava, mas eu ligava e falava, ó, tô te avisando, ó, vá lá pelo meu INSS. Então, era pelo meu INSS que a pessoa entrava e cumpria a exigência e via o que é que eu tava pedindo quando eu era servidor. Ah, é isso mesmo. Se você não sabe, eu pedi exoneração, tá? Deixei de ser servidor do INSS. E amanhã, tô gravando esse vídeo aqui no dia 19 de abril pela manhã. Amanhã, dia 20, às 8 horas da noite, eu vou contar por que é que eu resolvi sair do INSS. E se você é nosso aluno, nos acompanha aqui, não se preocupe, nada muda na nossa relação. Pelo contrário, só melhora. Mas eu sei que vai ter gente aí que vai perguntar. Então, comenta aqui se você já sabia que eu tinha saído do INSS. Vou agora pra um novo desafio, uma nova etapa. E amanhã eu conto tudo pra você. Espero que você esteja vendo esse vídeo ainda antes da live que a gente vai fazer. E lá eu vou te contar, tá? Pra mostrar pra vocês os detalhes dessa minha saída do INSS. Mas não se preocupe, tô muito feliz. Foi uma decisão tomada com muito planejamento e oração, tá? E eu tenho certeza que pra melhor. Mas é isso. Quando eu ligava pro segurado, eu ligava falando, ó. Eu não... Vá lá no meu INSS. Então, não tinha link. Se vem um e-mail, quando o servidor, ele manda, faz alguma programação lá no sistema e pede ao segurado alguma coisa no meu INSS, automaticamente o sistema encaminha um e-mail pra o segurado, pra pessoa que tá pedindo o benefício, né? E aí, o que que acontece? Essa pessoa recebe uma cartinha no e-mail só falando, ó. Você precisa apresentar isso, você precisa fazer aquilo, você precisa ir não sei o quê. Mas nunca é. Clique no link abaixo, ligue para o número, deixe seus dados. Então, se isso acontecer, é cilada. Bota aí hashtag, é cilada Bino. Lembra lá da série, né? Que tinha os caminhoneiros? Então, é cilada Bino, é cilada, é cilada. Fuja disso, tá? Não caia nesse tipo de golpe. Então, pega esse vídeo, encaminha pros seus pais, pros seus avós, pros seus tios que têm benefícios. E você acha que é só gente mais de idade que cai nesses golpes? Não. Muita gente nova que tá pedindo aí salário maternidade, tá pedindo benefício por incapacidade, né? O auxílio doença, o antigo auxílio doença, acaba caindo nesses golpes porque tá na agonia, precisando da grana, né? E aí, não se atenta a esses detalhes. E os caras que fazem o golpe são bons, são excelentes. Eles fazem tudo parecer certinho, mas a dica tá justamente aí, o INSS não pede seus dados, o INSS não pede pra você clicar em links, o INSS não pede pra você entrar em contato por telefone, por WhatsApp, o meio formal de você entrar em contato com o INSS. Ou você vai na agência, tá? Ou você liga no 135, ou você vai pelo meu INSS. O meu INSS hoje é o principal canal do INSS. Então, fuja da cilada, tá? Pra que você não caia em golpes e tenha prejuízos terríveis aí, tá? Por conta de uma bobagem de ter clicado no link, ter caído aí numa enganação. Se você conhece alguém que caiu numa cilada dessa, comenta aqui, conta como foi. E eu queria saber de você ainda, se você tem dúvidas sobre temas gerais e gostaria, por exemplo, que eu fizesse aqui lives pra esclarecer dúvidas sobre qualquer tema que você tenha interesse em aprender um pouquinho mais. Se você tem essa dúvida, comenta aqui no YouTube, ou se você tá assistindo lá no Instagram, aqui no Instagram, não sei onde é que você tá, comenta também, tá? E a gente vai fazer lives de dúvidas, tá bom? Então, já se programei, bota aqui, porque eu vou fazer a primeira lá nos próximos dias. A gente vai ter um horário, tudo certinho, tudo bonitinho, mas comenta aqui pra eu saber qual live você gostaria de dúvidas, só de dúvidas. Dúvidas da queima-roupa. A gente vai abrir um tema e você vai mandar a sua dúvida aqui nas perguntas e eu vou responder, tá? De acordo com as dúvidas que você tiver. E você vai aprender muito direito previdenciário, ou pra sua vida, ou pra sua prática previdenciária, ou pra concurso, enfim. Vem comigo. Se você gostou desse conteúdo, compartilha, deixa o joinha. Um grande abraço a todos e não se esqueça, tá? Quem tem fé não precisa de sorte. Só um último recadinho. Se você gosta do conteúdo, se inscreva pra você não perder essas lives, pra você não perder os conteúdos novos que eu tô preparando pra vocês. o canal vai dar uma virada e eu quero chegar aos 100 mil inscritos com a sua ajuda. Conto com você com isso? Espero que sim, tá? E vamos junto. Um grande abraço, Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.